assunto, né, eu sou suspeita a falar sobre esse assunto, mas a gente vai conversar sobre atividades cognitivas e atividades voltadas para questões sociais, atividades cognitivas e atividades sociais. Como é que eu consigo trabalhar isso, então, hoje a aula tá bem rica, viu? Na aula você vai ter, a gente vai ter acesso a, deixa eu só fixar aqui, aí, perfeito. Na aula a gente vai ter o que são atividades cognitivas, o que é o sistema nervoso, isso não tá na pochila, então por isso que às vezes é importante a gente participar da aula, porque sempre que posso, né, eu trago alguma coisa de fora. Então, o que é o sistema nervoso, de forma simples, quais são os benefícios que esse sistema traz, qual que é o papel dele no nosso corpo, quais são os itens importantes que eu preciso considerar quando eu falo de sistema nervoso, como é que eu trabalho, atividades que estimulam o meu sistema nervoso, enfim, um monte de coisas que a gente vai ver na aula de hoje, tem muitos exemplos, eu deixei algumas, alguns itens aqui, pra você, e você vai, imagino eu, você vai gostar bastante, se você tiver alguma dúvida, depois me procura, mas se você pegar a aula de hoje e imprimir, por exemplo, né, uma suposição, se você imprimir a aula de hoje, eu deixei vários exemplos aqui de coisas que você pode trabalhar com o seu paciente, como estimular a inteligência dele. Tá aqui, é só você ter acesso, eu vou deixar vários exemplos, várias opções, vai ser bem legal, tá? Mas até a gente chegar lá, mais importante é você entender a lógica, porque o como tá aqui, é só você seguir, é passo a passo, é bem simples, você vai ver. Mas o papel principal aqui é a gente discutir sobre a importância do sistema nervoso, então o que que é? Por que que o sistema, esse sistema é importante pro nosso corpo? Quem é esse cara? Será que tem mais um tipo de sistema nervoso? O que que é cognição? Qual que é o papel dessa tal de cognição na minha vida e outros itens que a gente vai, durante a aula, conversando? Beleza? Show! Antes de começar, quer dizer, a gente começou a aula, né? Mas antes de adentrar o assunto, eu quero perguntar, aí, nesse momento, uma pessoa, por favor, uma, duas no máximo, e aí depois, mais pra frente, conforme eu vou perguntando, aí quem já falou, dá uma, assim, segura a vez, né? E deixa quem ainda não falou falar, tá bom? A ideia é que, assim, a gente consiga fazer com que muitas pessoas participem, talvez até todas que estão aqui na chamada. Então, você pode responder agora ou depois, tanto faz, mas, assim, de preferência, deixe também que outras falem. Aí, se ninguém falar, você pode falar de novo e não dá nada, não. Tá bom? Pergunta 1. Por que que você acha... Uma ou duas perguntas, respondem essa aqui, por favor, tá bom? Por que que vocês acham que o... Perguntar mais fácil, perguntar essa aí que é mais tranquila, é mais, assim, faz mais sentido. Por que que a gente tem que trabalhar atividade intelectual, atividade que exercita a cabeça, entre aspas, do nosso paciente? Por que que eu tenho que trabalhar o cérebro do meu paciente? Exercitar, fazer com que ele exercite o seu cérebro? Por que que vocês acham? Alguém consegue dizer? Alguém tem ideia, né? Assim, ah, eu acho que é por causa disso, eu acho que é por causa daquilo. O que é que vocês acham? Alguém tem noção do que poderia ser? Olha, é o seguinte, se você não exercita o seu cérebro, tudo que você não exercita tende a parar. É a lei da vida. Também é a lei da natureza, digamos assim. O cérebro não é diferente... O cérebro não é diferente do... De qualquer outra parte do nosso corpo. Então, se você não usar a sua perna, o que que acontece? É o momento que ela vai atrofiar. Se eu não uso o braço, seu organismo vai entender que ele não é necessário. Vai atrofiar. Se você não utiliza o cérebro, eu falo... Quando eu falo utiliza, gente, é exercitar, tá? Nesse sentido, você não utiliza. Você não exercita o seu cérebro, você não desafia. Coloca o seu cérebro em condição onde ele tem que encontrar saídas, soluções, aprender coisas novas. Enfim, quando ele não está nessas condições, o que acontece com ele? Desempenho despenca. Cai. Não fica tão agradável. E aí você começa a ter problemas, como, por exemplo, problemas de memória, problemas de atenção, problemas de concentração, problemas de foco, problemas de orientação matemática, problemas de linguagem, problemas... E uma série de problemas. Porque a gente vai ver na aula de hoje que o cérebro é um item importantíssimo, é um órgão fundamental para a nossa existência, tá? Eu vou mostrar várias coisas, várias partes do cérebro e por que que essas partes são importantes e tudo mais. Então, essa é uma justificativa. Eu acho que alguém falou... Ô, parecida, boa tarde. A Maria... Ô, boa tarde, Maria também. A Maria falou assim, olha, para ele não ficar aéreo e também para ajudar nas rotinas. Faz sentido. Quando ela fala aéreo, sim, o paciente que não exercita o cérebro, ele fica... Tem prejuízos até mesmo na sua comunicação. Então, você fala com a pessoa, dependendo da doença que ela tem, né, e ela fica ali como se ela estivesse fisicamente ali, mas a cabeça dela não se encontra ali. Isso é bem comum em pacientes que têm algum tipo de demência. Eles estão fisicamente, mas quando você olha para eles realmente, você tenta se penetrar nos olhos deles assim, você percebe que não estão ali. Ou, como a Maria fala, ficam aéreos, perdidos, desligados. Não tem habilidade para compreender ali o ambiente onde estão inseridos. Não consegue se comunicar com os filhos, com a cuidadora, sei lá, com o cuidador, com a turma do trabalho, se é que uma pessoa dessa consegue trabalhar, né, depende de um estágio, não, com certeza. Enfim, essa pessoa fica aérea. Pode ser. Faz sentido, Maria. Parabéns. Muito bom. E nas rotinas, com certeza, porque se o meu paciente, continuando a resposta dela, né, com certeza, se o meu paciente tem um bom desempenho intelectual, ele consegue ter resultados mais interessantes no seu dia a dia. Então, se o paciente, por exemplo, vai, vou pegar aqui, deixa eu arrumar aqui, ajustar aqui. Isso. Se o paciente, por exemplo, se eu trabalho raciocínio matemático nele. Eu tenho exemplos aqui de como você pode trabalhar matemática com o seu paciente. Vou mostrar daqui a pouco. Assim, até no final da aula eu mostro, se não, tá aqui na aula, se você pegar, você vai conseguir. Se eu trabalho raciocínio matemático no paciente, quando for necessário utilizar matemática, o que ele vai fazer? Vai retomar o que a gente viu junto. Então, se a Maria trabalha matemática lá com o idoso que ela cuida, de 93, se eu não tenho enganado, ou 97, eu acho que é 93. Se ela trabalha matemática com ele, no dia a dia ele vai sempre se lembrar. Então, olha, sou, sei lá, um exemplo. Ô, Heleno, o dono Heleno, eu sou Heleno. Ô, Heleno, é o seguinte, agora é duas e meia. Quanto tempo falta para as quatro da tarde? Aí ele fala, ué, 12 e meia. 12 e meia para as três. Falta meia hora, três para as quatro, uma, meio mais um, um e meia. Um e meia. Matemática. Matemática. E aí eu vou mostrar para você, desde o nível mais simples, até outras que a gente vai trabalhar de forma mais intensa, a matemática. Tá bom? Mas só um exemplo. Então, a Maria está corretíssima em dizer que eu consigo auxiliar na rotina do paciente. Isso acontece. Demais, inclusive. Essa é uma das justificativas pelas quais a gente consegue, obviamente, e não só consegue, como deve trabalhar o nosso paciente. Excelente, Maria. Muito bom. O que mais? Deixa eu continuar aqui, eu vou passar para vocês, né? Quando a gente fala do... Quando a gente fala de atividades cerebrais, eu sou um pouco suspeito a falar desse item. Por quê, professor? Porque a gente precisa... Deixa eu só pôr aqui. Eu sou um pouco suspeito a falar, porque o cérebro é uma coisa que sempre me encantou. Então, desde que me entenda por gente, eu já... eu gosto muito porque é uma coisa perfeita, né? É algo que é assim... que é muito avançado. Então, tudo que você... olha à sua volta. Absolutamente tudo que você enxerga foi feito... ou estava na cabeça de alguém algum dia. Foi fruto de um pensamento. Então, você olha para mim, daí você vê lá atrás o fundo azul, é uma parede. Alguém pensou que uma casa tinha que ter parede. O que é que tem ali? Uma porta. Alguém pensou que tinha que ter alguma coisa para tampar, para impedir a entrada e saída. Alguém pensou na maçaneta, pensou na tranca. Na fechadura, né? Para trancar. Pensou nos livros. Pensou no fone de ouvido que eu uso, na camisa que eu utilizo. No computador que estou utilizando para dar aulas para vocês. Tudo isso passou na cabeça de alguém, no pensamento de alguém um dia. E nós só conseguimos pensar, raciocinar, analisar o contexto onde estamos, por conta do cérebro. Nenhum outro órgão nosso pensa. Nenhum outro órgão nosso consegue criar frases. Consegue se expressar nesse sentido, né? Eu falo de comunicação com outras pessoas e tal. Nenhum. Você só se comunica porque o seu cérebro faz isso. E faz muito bem, por sinal, né? Quando a gente pensa que existem, sabe Deus, quantas milhões de conexões por segundo no cérebro humano, a gente fica chocado, né? Para eu estar aqui com você, simplesmente pelo fato de eu conseguir ajustar aqui a tela do meu computador, para você me ver melhor, já é o meu cérebro agindo. Puxa, preciso ajustar para que as pessoas consigam me ver melhor. Quem que me faz fechar o olho quando fica muito claro, por conta do sol? É a percepção que eu tenho do ambiente. Olha, o ambiente está muito claro, tem que fechar o olho porque isso está me incomodando. Quem me faz colocar a mão na testa? Cérebro. Dá o comando para o meu braço e o meu braço realiza. Cérebro é para comer, para dormir, para se relacionar. Quando eu falo se relacionar, não só o relacionamento no trabalho, mas também para se relacionar com os seus familiares, com a pessoa que você tem, seu companheiro, sua companheira, sei lá. Importante. Relacionamento tem tudo a ver com o cérebro. Porque se eu só, imagina, como é que você não esquece o caminho da sua casa? Porque você tem um cérebro que te lembra. Olha, não, 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 não. Você mora na 301, não na 259. Ah, é verdade, eu moro na 301. Você vai para a casa 301. Por que você não esquece a sua mãe? Ou alguém que seja importante para você, não sei, um filho, marido, esposa, ou alguém. Porque o seu cérebro está ali afirmando. Ele guardou a imagem dessa pessoa. Você não precisa ver sua mãe para lembrar o rosto dela, precisa? Não. Por quê? Se você fechar o olho, você vê. Por quê? Cérebro. Armazenou a informação, o rosto, o semblante de alguém que é importante para você. E se você fechar os olhos, você consegue acessar. Como se estivesse aqui com você. Cérebro. Poder do cérebro, tá? Então o cérebro pode ser entendido de forma metafórica, uma analogia, claro. Como uma nuvem. Provavelmente você tem em Google Fotos, certo? Você deve ter algum sistema de nuvem. Então assim, pegou fogo no seu celular. O celular, sei lá, o celular explodiu. Vou perder todas as minhas fotos? Não. Porque eu fiz backup no Google Fotos. As nuvens estão, as fotos estão na nuvem. Guardadas. Em uma central de informação. O meu celular pode pegar fogo, pode explodir. Tudo que tem aqui está na nuvem. Eu posso só trocar. Quando eu comprar um novo aparelho, eu logo com o meu e-mail, já pronto. Tenho acesso a tudo de novo. Se eu não tiver um novo celular, é só eu logar pelo computador. Tenho acesso às minhas fotos e arquivos por lá também. É uma nuvem. Um depósito de informações. Uma central. O cérebro pode ser entendido também como uma central de informações. De dados. De fatos. De coisas que acontecem no nosso dia a dia. De situações que nos cercam. O que mais? Então, aqui tem um exemplo, né? Então, assim. Você consegue acessar a nuvem por meio de um computador, do e-mail, sabe? Com o celular, de compras e de ideias e tudo mais. No cérebro é assim também. A todo instante, estou acessando a minha nuvem. De aspas, né? Claro. A todo instante, estou acessando o meu pensamento. Então, quando eu penso no professor Lucas. Então, se alguém colocasse um outro cara aqui dando aula. Talvez, mesmo com a câmera fechada. Mesmo assim, está com a câmera fechada. Mas, pela voz, talvez você ia conseguir me reconhecer. Falar, não, não, esse é não o Lucas, não. É outra pessoa que está lá. Mas, está com a câmera fechada? Como é que você sabe? Não é a voz dele. Reconhecimento. Cérebro também. E outras tantas coisas que a gente vai ver hoje, tá? Então, é importantíssimo a gente falar sobre cérebro. Claro que esse cérebro, essa central de informações, precisa ser exercitada. Para ontem, não é, mas entendam como, um músculo. O cérebro é um músculo. E esse músculo, precisa ser trabalhado diariamente para ficar forte, entre aspas, né? Para ter um bom desempenho. Que bacana, né? Então, você tem um cérebro, e assim como qualquer outro músculo, qualquer outra parte do seu corpo. Quanto mais você exercita, melhor é o resultado. Quanto mais você exercita, mais forte fica. Melhor é o desempenho. Essa é a lógica, exatamente, da aula de hoje. Exercitar o músculo, entre aspas, mas exercitar o cérebro do seu paciente, para que ele pense melhor. Só do meu paciente? Não. O seu também. Até porque, se você não tiver um bom desempenho intelectual, um bom desempenho cognitivo, você não vai conseguir cuidar das pessoas. Bom, você vai entender o porquê na aula de hoje. Mas, só que, para a gente começar a falar especificamente sobre esse ponto, eu gostaria de dizer para vocês que existem dois tipos de sistema nervoso. Tem um sistema, porque todas as vezes a gente fala assim, ai, professor, é... Não, toda vez que falam de sistema nervoso, eu acho que é cérebro. Tem, havia com cérebro também. Mas não é só isso, não. Olha essa imagem que eu mostrei para você. Deixa eu só ver uma coisa aqui, eu já vou falar, já vou comentar sobre a imagem, parece que alguém mandou alguma coisa aqui no chat. É possível, a Fran perguntou-se, olha, e para quem tem Alzheimer? Dá para fazer também. Eu tinha, na empresa que eu fazia estágio, em uma empresa aí de cuidadores, a gente tinha um, eu já falei para vocês sobre, né, tinha um paciente, e esse paciente era muito... O cara tinha graduação, mestrado, doutorado, vários pós-doutorados, o cara era muito inteligente mesmo, mesmo. Só que por conta do... da doença, do Alzheimer, ele esqueceu muitas coisas. Então, imagine para você, como é que um físico, uma pessoa que lida com matemática todo dia, todo santo dia, essa é a área da pessoa, lidar com números. Como é que uma pessoa que lida com isso, que tem mestrado, doutorado, mais de 20 anos de estudo, como é que uma pessoa dessa, por conta de uma doença, perde esse raciocínio, essa habilidade matemática? Isso acontece por conta do comprometimento. A doença ataca algumas áreas do cérebro que são responsáveis pelo raciocínio lógico, matemático. Resolve, professor, trabalhar? É possível. No caso dessa pessoa, respondendo a Fran, é possível, a gente trabalhava números com ele. E era nisso a diferença. Quando a gente não cuidava dele, quando não tinha uma equipe nossa cuidando dele, quando a gente pegou, a gente teve contato pela primeira vez com esse paciente, ele não se lembrava de nada. Nenhum número. Nada. Se perguntasse para ele, qual que é o mais um? Um físico, mais de 20 anos de estudo. Não sabia responder. Ficava olhando para você, assim, como a Maria disse, a expressão que ela falou, aéreo. Ficava aéreo, assim. E você perguntava, quanto que é um mais um, dois mais dois, dois vidros por... Coisa simples, assim, que é... Assim, né, a gente aprende muito cedo, e para o físico isso aí não é nada, o cara estudou isso aí, é para uma mãozinha. Muito fácil. Se é fácil para mim, imagina para um cara desse. Se é fácil para você, imagina para um físico. Não sabia. Só que, conforme o tempo foi passando, nós fomos utilizando algumas estratégias e fomos estimulando o cérebro dele. Então, em três vezes da semana, naquele momento, até quando eu fiz estágio na empresa, a gente ia três vezes por semana. Segunda, quarta e sexta. E trabalhava ou de manhã ou à tarde, dependendo, mas ficava ali umas quatro, cinco horas com ele, ou de manhã ou à tarde. Isso, ao longo, conforme o tempo foi passando, aquele cara que não sabia mais responder quanto era um mais um, dois mais dois, coisa assim, começou a se lembrar. Porque a gente começou a exercitar isso nele. Porque ele era muito inteligente. Falava quatro idiomas. Ai, ai. Olha a cabeça do cara. Quatro. Quatro idiomas. Muito, extremamente inteligente. E a gente foi conseguindo. Por que isso acontece, gente? Estímulo. A falta de estímulo ou uma doença que esteja pode comprometer o seu raciocínio. Mas você consegue melhorá-lo. É possível melhorá-lo. Desde que haja exercício. Tá bom? Então, isso é importante. A Fra falou, olha, como trabalhar o cérebro? Bom, eu dei um exemplo aqui pra você. No caso do Alzheimer, eu já falei como a gente fazia. Nesse caso, né? mas durante outras pessoas... Não, ninguém tá usando o Alzheimer. Eu tô perguntando assim pra pessoas normais. Tudo que é novo. Vejam nessa imagem, ó. Já volto aqui, tá? Olha esse carinha aqui. O que você percebe? Deixa eu dar um zoom. Olha aqui, ó. Peraí que eu vou descer lá, tá? Olha isso aqui. Isso aqui, ó. Isso. Suor. O que significa suor? Na linguagem do povão, né? Que o... Que o bicho pegou. Não foi uma atividade simples. Foi algo que exigiu. Algo que foi dificultoso. É isso. Então, como é que eu trabalho, professor? O cérebro de alguém. Colocando essa pessoa em exercícios onde ela saia do comum. Matemática. Novo idioma. Jogos. Online. Que seja. Ou jogos de tabuleiro. Jogos de mesa. Caça-palavra. Sudoku. Já falei, né? O novo idioma. E outras coisas que eu vou falar. Sempre coisa nova. Sempre coisa nova. De preferência, coisa difícil. Entendam? Difícil como algo que saia da sua rotina, tá? Então, não que aprender inglês seja difícil. É que, como eu não falo inglês, pra mim vai parecer difícil. Mas não é. É que foge da minha rotina. Então, eu vou ter que me dedicar. Não é como pegar essa caneta que eu faço, que eu já sei fazer há 27 anos, quase. Isso é algo muito fácil. Eu não exercito a minha cabeça pra pegar isso. Agora, pra aprender cálculo, engenharia, eu exercito. Quando eu fiz biostatística na faculdade, era uma das matérias mais temidas lá, né? Aí eu estudei. Aprender os conceitos de biostatística, aprender cálculos e coisas, eu tive que estudar. Ralar. Aprender. Talvez. Acho que sim. Mas eu tive que ralar demais. Então, é isso, né? Essa é a resposta. Aí você tem que fazer o que agora, gente? Eu vou dar dicas, né? Mas, depois que você já sabe o que fazer, ou como estimular, o que é do interesse do seu paciente? Aí eu não sei, né? Aí a gente tem que ver um a um por um, né? Assim, olha, a minha gosta de música. Então, estimula a música. Coloca a música da época dela. Pergunta quem cantava. Põe pra tocar, de repente você para no meio e fala, ó, termina aí. Vamos ver se a senhora lembra mesmo. Põe um... Um beçame, beçame mucho. Coloca alguma música e pede pra ela terminar. Se ela gosta de música... Ah, ela não consegue dançar. Mas a gente tá falando de estimular o cérebro dela. Fale pra ela... Dona Helena, quais músicos eram importantes na sua época? Músicos eram importantes? Ah, e na minha época é... Carmen Miranda, sei lá. Cazuza, não sei. Elis Regina, não sei. Quem que era importante? Tom Jobim. Olha, escutei muito Chico Buarque. Gilberto Gil, sei lá. Cartano Veloso. Não sei, né? Peninha ou Tunic Tinoco. Os brabos, né? O Carreiro e Pardim, sei lá. Você... Entendeu? Ah, canta uma música famosa aí da época dos bailes. Agora eu quero uma da época do baile pra senhora. Chacrinha. Ei, Mari. Mari colocou Chacrinha. Tá bom? A Elizabeth. Uai, eu não sei. Pessoal, alguém consegue me dar um retorno? A Elizabeth colocou assim, ó. Meu áudio está muito baixinho. É só o meu? Alguém mais está com o áudio baixo? Dá pra me ouvir bem, galera? Você consegue me ouvir? Eu vou, Lucas. Obrigado. Imagina. Talvez seja... Obrigado, Mari. Obrigado você. Talvez seja algum problema, Elisete, no seu. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, mas talvez seja algo no seu mesmo. Talvez na internet, que às vezes dá pico. Aí você não consegue ouvir muito bem. Então, assim, gente. A ideia é o seguinte. Eu consigo, de alguma forma, estimular o meu paciente com coisas que têm sentido. Então, essa é a resposta. Fran, de forma simples, é possível? É. Como trabalho? Com coisas que desafiam o cérebro dele. E aí você tem que escolher coisas que têm sentido pra ele. Eu vou dar uma lista de coisas na aula de hoje. Antes, a gente tem que só entender dois conceitos rapidinho, tá? Básicos. Existem dois, de certa forma, dois sistemas nervosos. Ó. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Professor, o que é que eu tenho a ver com isso? Tudo. Você tem que entender isso aqui pra conseguir compreender a importância da atividade cerebral que a gente desempenha como paciente. Vamos lá. Sistema nervoso periférico, gente. O nome já fala. Vem de periferia. Vem de extremidades. Então, nessa imagem aqui, esse sistema nervoso periférico tá na cor azul. Então, tudo que você visualizar aqui de azul é o sistema nervoso periférico, tá? Periférico. Tudo que tá em azul. O que tem roxo é o sistema nervoso central. Em roxo, sistema nervoso central. Azul, sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, que é esse que tem, né? Nervos espalhados por todo o corpo. Nada mais faz, entre aspas, parece simples, né? Mas não é. Nada mais faz, além de captar informações no seu dia a dia. Então, ele capta informações. Aqui, ó. Deixa eu... E manda... Olha aqui, ó. Quando você... Quando você coloca a mão na frigideira quente. Você tá fritando o ovo. Sei lá, fritando alguma coisa, né? Você encosta na frigideira. Por que que você tira a mão? Porque o seu sistema nervoso periférico pegou a informação de que algo estava queimando a sua mão. E olha o caminho dele, ó. Olha o caminho do azulzinho. Vai parar no roxo. Vai parar lá na medula. Ó. A informação percorre os seus nervos, para na medula. Quando para na medula, essa informação sobe para o seu cérebro. E aqui o seu cérebro processa. Opa, opa, opa. Tem alguma coisa que manda a mão da Maria. Maria, tira a mão. Aí a Maria vai e tira a mão. Perceberam? Algo acontece nas nossas extremidades. Nervos pegam essa informação e, por meio de estímulos elétricos, mandam para a medula. A medula manda para o cérebro. E o cérebro, que é o sistema nervoso central, juntamente com a medula, interpreta. Tira a mão. Coloca a mão. Põe a blusa de frio. Tira a blusa de frio. Amarra o cardaço. Enfim, interpreta. O cérebro é quem, o sistema nervoso central, interpreta as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Como é que você sabe que você tem que correr? Porque você viu um cachorro, um pitbull solto, e vira a sua direção. Você só conseguiu interpretar que é um cachorro que vai morder você porque o seu cérebro viu que aquilo é um cachorro e que o cachorro está aparentemente nervoso. Parece que ele vai comer você. Você tem que correr. Não é que tem um ditado, né? Ficar, ó... Se correr o bicho pega, o bicho come. Mas, lógico, brincadeira, né? Tem um ditado, mas você vai ter que tomar alguma atitude. Ou você fica ou você corre para fazer alguma coisa. E essa atitude sua, esse pensamento, puxa, tem um cachorro vindo na minha direção. Ou eu corro, ou eu subo na árvore, ou eu pego alguma coisa para me defender, ou peço ajuda, ou eu grito, ou eu fico aqui e deixo ali eu morder, sei lá, alguma atitude você precisa tomar. E essa atitude está embasada, é um fruto, é um resultado do que o seu cérebro pensou. Fuja, fique, corra, suba, role, pule, sei lá, pule em cima do carro que ele não te... Alguma atitude você vai ter. Essa atitude é um reflexo de algo que você pensou, e você só pensou por causa do cérebro. Entenderam? Então, o sistema nervoso periférico, pega informações, manda para a medula, a medula sobe para o nosso cérebro, e o nosso cérebro vai interpretar. E nos fazer agir de acordo com o que for mais pertinente. Beleza? Vamos continuar. Então, assim, como é que você sabe que você está suja? Seu cérebro vai... Você vai olhar para o seu pé, vai ver seu pé sujo. Qual que é a resposta mínima? Geralmente acontece. Preciso de tomar um banho. E aí, então, você vai para o banho. Geralmente, tem pessoa que não está com o pé sujo, mas está pedindo bacalhau. Ai, Maria. Você é fogo. Acontece, é verdade. Professor, para cheirar mal, tem que estar sujo. Visivelmente, não. Eu fui para para Minas, e aí, lá em Minas, já tem um tempo, eu fui para Minas e lá, turma, a terra é branca, né, em algumas regiões. Terra branca. Não suja. Fisicamente. Então, quando eu olho para você, eu não estou vendo que o seu pé é sujo, mas você está suada. Eu estou suado. Por quê? Eu fico o dia todo. Então, sim, isso pode trazer mau cheiro mesmo. Mas, faz sentido, ô Maria. Então, novamente, mais uma figura mostrando a mesma coisa. O sistema nervoso central é composto pela medula e pelo cérebro. Esses órgãos e outros outros aí, e outros que a gente vai conversar, são responsáveis por interpretar as situações que acontecem no nosso dia a dia e fazer com que a gente tome alguma atitude. O sistema nervoso epiférico, não. ele só pega informações e leva para a medula e a medula leva para o cérebro. É isso. Então, tem alguém que pega a informação, tem alguém que interpreta essa informação e me faz agir. Quem pega é o periférico, quem interpreta é o sistema nervoso central. Nessa imagem, você vai, você, eu vou dar um zoom aqui, tá? Mas a ideia é que você tenha um cérebro, isso aqui é o formato de um cérebro, tá? Já vou apagar, mas, ó, isso é um cérebro. Isso é o formato de um cérebro, e esse cérebro, obviamente, é dividido por áreas diferentes. Cada área tem o seu papel, tem a sua função no nosso corpo. E é isso, resumidamente, que a gente vai ver. Isso também não tá na pochila, mas eu trouxe pra você, que é importante. Isso mostra, de certa forma, vai, talvez, até começar a responder um pouco o que a Fran falou, mas, ai, como é que eu faço isso em um zéu? Muitas vezes, a pessoa com um zéu tem comprometimento em uma dessas áreas aqui. E, ai, ele vai começar a apresentar falhas em algumas funções que são dessa área. Então, vamos começar, pra ficar mais fácil. Lobo frontal. Frente. Frontal vem de frente. Vem de testa. Frente. Lobo frontal vem de frente. O que esse Lobo frontal faz? A ideia é que... A ideia é que ele seja fundamental ao se lhe, você a se movimentar. Aqui, ó. Uma função, movimento. Outra função, pensamento. Outra função, planejamento. Outra função, raciocínio. Outra função, comportamento. Outra memória e outra linguagem. Você precisa pensar pro seu dia a dia? Imagino que sim. Planejar. Também. Raciocinar. Espero que sim, né? Que assim você for, seu cérebro. Eu acredito muito que sim. Você tem comportamentos diferentes no seu dia a dia? Tem? Tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô nervosa, tem dia que eu tô melancólica, tem dia que eu tô indiferente. Emoções. Tem uma parte do cérebro que ajuda, auxilia, coordena as suas emoções. Nesse caso, é a região lobo frontal. Memória, linguagem. Preste atenção que, quando a gente fala de um outro pedacinho do cérebro, que é o lobo temporal, esse azul aqui, ó, perceba que ele também tem linguagem. Olha, o lobo frontal, que é aqui na testa, tá falando que é responsável pela linguagem. Mas, quando eu vou pro lobo temporal, também tem linguagem, professor? Preste atenção no que está entre os parênteses aqui, né? Em um, você tem expressão e no outro você tem o quê? compreensão. O que isso aqui significa? Um é responsável por aquilo que eu expresso, por aquilo que eu falo, o outro é responsável por compreender a fala de alguém. Quando a Maria fala, eu, teoricamente, compreendo o que ela fala. É o lobo temporal que me ajuda a compreender. Então, quando ela falou assim, olha, é bom porque o dozo muitas vezes está aéreo. Isso vai ajudar a tirar ele dessa situação. Por que eu entendi o que significa aéreo? Porque o meu lobo temporal entrou em ação e me fez compreender o que ela disse. É isso. Então, um está relacionado à compreensão, ao entendimento, o outro está relacionado à expressão. Eu não gosto, algumas pessoas podem substituir expressão por fala. Mas eu não gosto de fala porque muitas vezes você não constrói, você pode se expressar de outras formas, não necessariamente falando. Uma pessoa muda, não fala. mas ela se expressa, desculpa, ela se expressa por meio de linguagem de sinais. Então, ela está se expressando. Ela não verbaliza, ela não fala. Ela não fala, oi, tudo bem? Bom dia, Giselda. Ela não fala, mas ela se expressa. Então, por isso que eu não substituo expressão aqui, nesse caso, por fala. Pode ser uma expressão escrita, pode ser uma expressão verbal, aí eu falo, ou pode ser uma expressão não verbal, que é quando o meu corpo faz gestos e você compreende o que eu quis dizer. Então, isso aqui, ó, um tchau, né? Ou um olá, bom dia, ó, beijo, fica com Deus. Ou isso aqui, ó, sei lá, amo você, coraçãozinho, ó, joia, mais ou menos, tipo assim, meia boca, não gostei. Você consegue interpretar. Eu consigo me expressar com gestos. Então, a expressão não é necessariamente falar. É, de alguma forma, você manter contato com o ambiente onde você tá. O lobo temporal também é responsável pelo seu comportamento, pela sua memória, pela sua audição e pela sua habilidade matemática. Pessoas que são mais habilidosas, matematicamente falando, exercitam muito essa parte, o lobo temporal. Beleza? São itens importantes. O que mais? Mais uma outra parte do corpo. tronco encefálico. Eita, o que será que esse negócio aí que você tá falando? É aqui, gente, ó. Tronco encefálico. Essa partezinha aqui, ó. Essa parte. Esse tronco tá ligado aqui com a medula. Lembra que eu mostrei pra vocês? Ó. Aqui, ó. Opa, perdão. Olha isso aqui, ó. Lembra que eu falei que você tem um... Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Ó. Falei, ó. O sistema nervoso periférico manda informação pra medula. Isso eu já falei. E aí a medula leva lá pro cérebro a informação e ele vai interpretar e tal. Deixa eu dar um zoom. O tronco encefálico tá aqui, ó. É a junção da medula com o cérebro. O tronco encefálico tá justamente aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Você pode perceber naquela outra imagem que ele tá nessa posição realmente, ó. Opa. Perdão. Olha lá. Então, aqui seria a continuação da medula, tá bom? Então, o que o tronco encefálico faz, professor? Ele é responsável por algumas partes, como, por exemplo, funções básicas do nosso corpo. Não entendi nada, não sei o que é função básica. O que será que é esse negócio? Respiração, batimentos, pressão arterial, temperatura do corpo. Você fica preocupada quando, em quantas vezes o seu coração bate por minuto? Você fica preocupada, assim, você fica, meu Deus, nossa, eu queria muito prestar atenção na aula do Lucas, mas eu não consigo porque eu tenho que ficar preocupada coordenando o meu coração para ele bater tantas vezes por minuto. Não, a gente não faz isso. Não me entendo ao mal, mas a gente até esquece que o coração está batendo. Oi? Uma dúvida. Quando a gente fala assim, o coração tem que bater cem por minuto, quer dizer que cada minuto tem que bater cem, então? Uhum. Então, quer dizer que em dois minutos ele bate duzentos? Aqui, mais ou menos é assim, ó. Aqui, normalmente, Maria, sessenta a cem vezes por minuto. Só que quando eu começar o minuto seguinte, zera. Entendeu? Só assim, ó. Meia-noite, vai, 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 mais fácil para você entender. Meia-noite, quando dá meia-noite, um, o meu coração tem que ter batido de sessenta a cem vezes. Se eu estiver em repouso. Estou dormindo. Vai bater sessenta a cem. Tudo bem. Hã? O dia inteiro, né? O dia todo, exatamente. Claro, isso aqui varia... Sessenta a cem. Sessenta a cem. Em repouso. Então, assim, olha, estou tranquilo, nada me deixou com medo, não estou sentindo dor, não estou me exercitando, estou parado aqui. Como eu estou com vocês, o nosso coração, com certeza, está batendo de sessenta a cem. O meu e de vocês. Porque a gente está em repouso. se ele bater abaixo de sessenta ou acima de... Abaixo de sessenta está fraco, acima de cem está alto, né? Está alto, mas isso você tem que interpretar. Então, assim, quando a gente pratica atividade física, fica mais que cedo. Não, tipo de repouso que ele não está agora. Ah, tá, aí está alto. Aí está alto. Aham, exatamente. Exatamente. É uma dúvida que eu tinha. Aham, aí está alto. Aí você tem que... Geralmente, quando a gente encontra, Maria, um número acima... Enfim, acima do que é o normal, tem que interpretar. Aí eu falo, não, ele está se exercitando. Não, ele está parado e está acima de cem. Será que é um susto que ele levou? Será que ele está muito preocupado? O que será que aconteceu? Aí tem que interpretar. mas estando em repouso, sessenta, cem. Varia, isso, varia quarenta batimentos, né? O meu pode estar, sei lá, noventa e cinco, o seu pode estar setenta e dois. De alguém pode estar oitenta e nove. O normal é isso. Acima de cem tem algo que a gente tem que olhar e abaixo também. Tá bom? Obrigado, Nuno. Imagina. Então, assim, o que eu falei aqui para vocês, pessoal? A gente não pensa para o coração bater. Você não pensa para os seus pulmões funcionarem. Eu não penso. Eu não fico preocupado. Nossa, será que a minha pressão está dentro do normal? Ninguém faz isso. Por quê, gente? Porque tem uma parte do nosso corpo que controla. Por que eu não tenho que ficar gastando energia e tentar controlar o meu coração? Porque tem o tronco encefálico que faz isso por mim. Por que que, geralmente, como eu falei para a Maria, como a gente conversou, por que que, geralmente, você tem uma média de 60 a 100 batimentos por minuto? Porque tem alguém trabalhando a seu favor. Tem alguém trabalhando para que o seu coração bata nesse ritmo. Para que o seu coração não saia, não fique fora do compasso. Tem alguém trabalhando para que a temperatura do seu corpo fique de 36 a 37,5 em condição normal. Tem alguém trabalhando para que você respire, aí vai de 12 a 20 vezes por minuto. Enfim, perceberam? Os sinais vitais também são controlados, também são monitorados e acontecem por conta do tronco encefálico. Um pedacinho do nosso cérebro controlando, monitorando os nossos sinais vitais. Olha só que poder que esse órgão tem, né? E também nos ajuda na manutenção do ciclo vigília-sona. O que que é isso, Lucas? Como é que você sabe que está na hora de dormir? Ué, porque eu tenho sono. É, boa resposta, tá certo. Mas por que que você tem sono? Porque tem alguém, uma estrutura no seu corpo que faz você dormir, faz você ter sono. Manutenção, esse ciclo, vigília-sono, significa momentos em que você está dormindo, a gente chama de sono. você começa, olha, está na hora de dormir, aí você vai e dorme, fica um período dormindo e tudo mais. Em algum momento, você não sente mais sono. É o momento que você tem que estar acordada, acordado. O que que é isso, Lucas? É o que a gente chama de vigília. Vigília-sono é, em algum momento, você tem que estar com sono para dormir, em algum momento, você precisa não ter sono para poder desempenhar as suas atividades. quem controla esse ciclo é um pedacinho do seu cérebro, que é também o tronco cefálico, mesmo que que monitora e controla os sinais vitais. Puxa, esse é muito rico, né? É maravilhoso esse órgão, né, gente? Cerebelo, está responsável pelo equilíbrio, pela coordenação e pelo tônus. Lobo ocipital, lobo ocipital, visão e equilíbrio, o que eu vejo? Quando eu olho para, quando vocês olham para mim, vocês sabem que eu estou com uma camisa amarela, desculpa, perdão, branca, né? Talvez não está branca por conta da luz, mas se você estivesse aqui pessoalmente, você saberia que a minha camisa é branca. Por quê? Porque você viu e um pedaço do seu cérebro interpretou que aquela cor ali da camisa é branca. Então, você sabe justificar que ela é branca. Percebem? Tem uma parte no meu corpo e no seu corpo que é responsável pela visão. Eu não falo ver, não é literalmente ver, mas pela interpretação do que você vê. Então, se você sai e olha para o céu e está escuro, vai chover, tem que levar a guarda-chuva. olha para a pia, tem louça caindo. Você interpreta, caramba, ninguém lavou essa louça, eu vou ter que lavar de novo. Aí vai você e começa a lavar a louça. Interpretações por meio daquilo que você viu. É o lobo hospital que faz isso. E, por último, o lobo parietal está relacionado à localização espacial. Onde eu estou? Por que estou aqui? Estou em um escritório de casa. Que escritório é esse? É aqui no barredor, aqui atrás do banheiro. Onde que fica a cozinha? A cozinha fica ali à esquerda. Baranda, lá na frente, segunda porta à esquerda. Você consegue se orientar. Onde que fica o Ribeirão Shopping? Aqui, algumas quadras daqui. E o centro? O centro fica para lá. Você consegue se orientar. Você sabe onde é a sua casa, sabe que você mora, em que bairro, em que país, estado, provavelmente você vai saber também, região do Brasil, talvez você saiba, informação espacial, informação relacionada ao espaço. Muito bom, né? Tem uma parte do cérebro que também lida com isso. E você consegue se localizar. Recepção e processamento sensorial do organismo. Esse cara, o lobo parietal, recebe e processa sensações. Não entendi, tá? Grego pra mim. O lápis. Vou ter um lápis aqui. Se em algum momento esse lápis começar a perfurar o meu braço, lembra do sistema nervoso periférico que manda informação pro meu cérebro? Quando começar a perfurar, o sistema nervoso periférico vai mandar lá o sinal pro meu cérebro e o lobo parietal vai entrar em ação. Opa! Eu recebi uma informação. Isso, recepção. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Recepção. Eu recebi uma informação e eu a processei. O que é processar? É trabalhar o dado. Trabalhar a informação. Caramba, se tem um lápis furando meu braço, eu tenho que tirar o braço, senão vou me machucar. Sensorial, gente, significa sensação, tá? Então, basicamente, o lobo parietal vai receber informações e processar informações que tenham a ver com sensações. Tá quente? Tá frio? Corta. Isso aqui aperta. Isso aqui é escorregadio. Aquilo tem uma ponta fina. Aquilo é poroso. Aquele outro é viscoso. Você consegue ter informações. Eu, de olho fechado, sei que isso aqui é um lápis. Ah, você sabe porque você já estava com o lápis na mão e você viu que é um lápis. Não, você pode me dar uma caneta na mão que eu vou saber o que é. Assim como você sabe, lógico. Se eu der um celular na sua mão, se eu tiver de olho fechado, você vai saber o que é. Por quê, gente? Porque você processou aquilo que você sentiu e aí o lobo parietal vai falar o quê? Opa, opa, opa. Isso aqui é um celular. Eu não sei o modelo, porque eu estou de olho fechado. Mas eu sei que é um celular. Eu sei que é um cachorro. Você passa a mão no cachorro. Olha, isso aqui é um cachorro. Não sei o que cachorro era. Não sei o nome dele. Não sei a cor dele. Eu vou botar a mão no Facebook e vai saber na hora. Se ficar com a mão boa, hein? Problema é a minha mão, né, Maria? Ei, Maria. Leitura. É importante. É esse cara aqui também que vai ser o responsável por fazer com que você desempenhe as atividades. Então, eu sei a diferença entre um verbo, entre um adjetivo, um substantivo. Enfim, eu sei o que é. Se eu ler lá, carro, uai, eu não sei o que é um carro. A minha mente consegue projetar. Tá bom? A Maria. Eu não sei quem é a Maria, mas eu posso ter uma noção. Eu posso criar um tipo de Maria na minha cabeça. E a Maria e a Joaninha foram para a floresta. Sei lá. Eu consigo criar por meio da leitura. Essa parte do nosso cérebro é uma das, né, importantíssimas para lidar com a questão da leitura. E aí você tem várias outras coisas aqui que nos ajudam e que nos fortalecem a ideia, gente, de que o nosso cérebro é fundamental. Tem outras coisas aqui, ó, você pode ver. Eu deixei mais imagens relacionadas ao que é, qual que é a parte de cada um, qual que é a função de cada uma dessas partes, o cérebro e tudo mais. Você dá uma olhada. Mas a ideia é aquela mesma. Muitas vezes, isso aqui também as pessoas não sabem. Lógico, eu também não sabia. Depois que eu fui estudar aqui eu fiquei sabendo, né? As pessoas não sabem que existem dois lados do cérebro. É como se o cérebro fosse, entre aspas, dividido. E esses lados a gente chama de hemisférios. Tá? Eu lembro do hemisfério sul e hemisfério norte, lá das aulas de geografia, significa o quê? Lado sul, lado norte. São lados opostos. Nesse caso aqui, os hemisférios cerebrais, falei a palavra normal cinco vezes e travei nessa. Os hemisférios cerebrais significam lados do cérebro. Então, o cérebro tem um lado direito e tem um lado esquerdo. Tá? Essa imagem aqui, ó, vai ajudar você a entender um pouco mais do que poderia, de quais funções, principalmente, esses lados têm no nosso organismo. Via de regra, mas isso tem, o link dessa semana, eu ainda li isso, tem mudado, tá? Parece que não é tão lógico assim. Mas, até o momento que a gente tem é que o lado direito, quem utiliza mais o lado direito tende a ser mais emocional. Quem utiliza mais o lado esquerdo costuma ser mais racional. Lado direito tem a ver com emoção, lado esquerdo tem a ver com razão. Professor, mas a gente só usa um lado cérebro? Não. É que, geralmente, ou você é mais racional, ou você é mais emocional. Mas, em algum momento, você vai utilizar os dois lados, é claro. É que um lado predomina em você. Se você é mais racional, geralmente, pessoas da área de exatas, matemática, química, física, engenharia, geralmente, essas pessoas que têm uma tendência mais forte para a lógica são mais racionais. Então, teoricamente, utilizam mais o lado esquerdo do cérebro. Pessoas que são mais emotivas, que são mais criativas, que têm maior intuição, que imaginam mais, são mais emocionais, ou utilizam mais o lado direito do cérebro, mais a emoção, e um pouco menos a razão. Só que alguns estudos têm mostrado que essa relação não é tão simples assim, tá bom? Mas, até o momento, é o que a gente tem. Traduzindo, o lado direito está responsável por visualização, imaginação, emocional, criatividade, intuição, raciocínio espacial, música e ritmo. Então, os músicos usam bastante esse lado direito, o lado emocional. O lado esquerdo tem mais a ver com linguagem, raciocínio lógico, pensamento analítico. Então, se você é aquelas pessoas que costumam analisar, professor, olha, eu prefiro, sei lá, mil vezes que você passe uma prova para a gente interpretar gráficos do que uma prova para eu ficar criando coisas. Eu não gosto de criar nada, eu gosto de analisar. O meu negócio é analisar, ver o que é. Talvez você utilize mais o lado esquerdo, tá? Um exemplo aí. Então, lógica, lado esquerdo, razão, lado direito, emoção. Essa é uma ideia. Mas, toda vez que eu falo de cérebro, eu preciso falar de uma coisa que eu já trato com vocês há um tempo, parece valer, mas você vai entender hoje a importância, eu trouxe mais informações. Automaticamente, eu falo de cognição. cognição é perceber e agir. Capto informações, ajo de acordo com a interpretação dessas informações. Eu pego sensações, tenho contato com sensações no meu dia a dia, frio, calor, toque, sensações, são, eu toco, eu sinto coisas quando eu toco. Sinto gosto, sinto cheiro, como a Maria falou, ouço coisas. Então, eu pego, capto informações. Isso é perceber, isso é percepção. Mas, a cognição me faz não só perceber, mas também me faz agir. Ué, só perceber que tá frio, tem que pôr blusa de frio. Perceber que tá calor, liga o ventilador. Ele é o exemplo do cachorro, né? Perceber que tem algo vindo em minha direção, a ação é sair da frente desse algo. Então, se tem um carro desgovernado vindo na minha direção, eu saio da frente dele, senão vou ser atropelado. Cognição é isso, é perceber e agir. E é também o caminho contrário, agir e perceber. Então, eu agi hoje na aula, puxa, nossa, hoje eu peguei mal, fui, infelizmente, fui tentar falar uma coisa, eu não consegui, aí, alguém teve dúvida, eu fui meio impaciente, peguei pesado, eu não precisava ter feito aquilo. Eu agi e interpretei a minha ação. O que que eu interpretei? Que eu peguei, que eu fiz errado, peguei pesado, eu fui grosso, eu fui estúpido com uma pessoa selvagem, troglodita, animal, enfim, eu agi, entenderam a relação? Eu posso ter uma informação, trabalho nessa informação e tomo uma atitude. Ou eu posso ter uma atitude e interpreto essa atitude e aí é um ciclo, não para. Isso é cognição, simples assim. Mas essa lógica, essa cognição é uma engrenagem, né? Tem até uma imagem aqui, inclusive, é uma engrenagem onde a gente consegue, de alguma forma, você e eu conseguimos ter, deixa eu só deixar aqui, aqui, quanto melhor essa engrenagem funciona, mais eu consegui bem no meu dia a dia. Então, se eu falo bem, se eu sei me comunicar de forma assertiva, provavelmente, eu vou conseguir me destacar de onde eu estou. Ok? Ah, mas eu sou um vendedor. Ué, se você conseguir utilizar a comunicação do jeito certo, você vai vender melhor. Ah, eu sou um cuidador. se você utilizar a comunicação da forma correta, você vai convencer o seu paciente a praticar atividade física, sei lá. Ah, eu sou professor. Professor, nem se fala, né? Só palestra, independe. Se funciona, se as engrenagens da sua cabeça, perdão da expressão, tá? Funcionarem bem, você vai se destacar. Então, se você consegue ter foco, ter atenção, ter concentração, ter um bom raciocínio lógico, matemático, ter uma boa orientação no tempo, uma orientação no espaço, você consegue interpretar legal as coisas que você vê no seu dia a dia, tantas coisas que você lê, quantas coisas que você enxerga mesmo, né, com seus próprios olhos. Uma engrenagem, tá? Todo mundo sabe que quando a gente fala de engrenagem, dá um zoom aqui, ó, toda vez que a gente fala de engrenagem, um elo depende do outro. Eu morei com três engenheiros. Dois engenheiros mecânicos e um engenheiro químico. Lá no UFSCar, eu só morei com engenheiro, né? E, obviamente, o curso deles é muito diferente do meu, e, e vez ou outra, eu me deparava analisando alguns problemas com eles, né? Eu gostava, mas não tinha nada a ver com o meu curso, mas eu gostava de quebrar a cabeça. E um desses engenheiros que trabalhava com mecânica, ele estava me falando sobre amortecedor. Ele desenvolvia satélite e, em algum momento, ele começou a desenvolver amortecedor para carro. E ele começou a me explicar, com todo o conhecimento de mecânica que ele tinha, que um elo, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ó, olha aqui, deixa eu dar um, opa, se eu consigo, em algum momento, ó, aqui, perfeito, olha esse dentinho aqui, ó, opa, se um dentinho desse aqui quebra, já era, eu tenho prejuízo. Se um dentinho desse aqui quebra, eu tenho prejuízo. Se um aqui quebra, prejuízo. Professor, o que você está querendo dizer que um depende do outro? Se não, a engrenagem não funciona. Se um elo da corrente se quebra, a Maria tem moto, ela está ligada. Se quebrar alguma coisa na corrente, a moto não vai andar, ué. Por quê? Uma coisa depende da outra. Quanto mais eu exercito o meu cérebro, mais eu estimulo a minha memória, mais eu estimulo a minha atenção, mais eu estimulo a minha concentração, o meu planejamento, a minha organização, enfim, tudo que a gente vai falar daqui a pouco. É uma engrenagem. só que se eu peco e não estimulo o meu cérebro, é como se eu quebrasse um elo aqui, um dentinho. Não vai funcionar tão bem. Em algum momento vai parar. É o que acontece com pessoas que têm problemas de memória, né? Não falo, pode ser Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência, de problema de memória. É uma doença, não faz. O que mais, professor? Vamos lá. Atenção, memória, linguagem, funções executivas, óculo, capacidades visuais perceptivas e construtivas. Tudo isso tem a ver com cognição. Então, você precisa estar atento ao que eu falo? Tem que estar, ué, senão você não consegue me entender. Eu preciso estar atento ao que eu falo? Claro. Imagina, eu estou aqui falando de cérebro, cognição, de repente começa a falar então, mas você sabe que o Golf GTI tem um motor 2.0, 230 cavalos na versão 2019, custa aproximadamente 160 mil, de torque tem algo em torno de 35,8, câmbio DSG, dupla embreagem, banhada a óleo, sete marchas. E você falou, mas ele está falando de cérebro, cara, ele está falando do Golf agora, do carro. O que ele está arrumando? Ele está viajando. Por que eu estou viajando? Porque eu não estou atento. A falta de atenção me fez confundir vocês com um amigo meu. Aí eu estou achando que eu estou falando com um amigo e estou dando aula e eu estou falando de carro, porque a gente gosta muito de carro. Cálculo. Matemática simples. Não, não cálculo, gente, só como, puxa, então eu tenho que ser um matemático, preciso entender teorema de Pitágoras, preciso entender análise na reta, equações diferenciais exponenciais, que é uma matemática avançada, né? Cálculo 1, 2, 3, 4, cálculo numérico. Não, não é isso. Cálculo aqui é coisa tranquila. Então, assim, para você, você calcula um exemplo que usa matemática, tipo, se falta 20 minutos e se eu sair às 4 de casa para ir para o trabalho, agora é 3 e 40, faltam 20 minutos. Eu tenho que tomar banho 20 minutos. você fez um cálculo aí. Para fazer o café, tem que colocar, sei lá, duas colheres de açúcar. Mais um cálculo. Quantos sapatos você tem limpo, ou... Ô, Fran, eu tenho um, para sair hoje, eu tenho 5 sapatos, mas limpo só tem um. Ela fez um cálculo. Perceberam? Esse tipo de raciocínio pode se configurar como um cálculo. Claro, né, que a gente tem cálculos avançados e cálculos básicos como esses que eu citei. Quanto mais avançado você se encontra, mais você domina essa parte da cognição. Então, engenheiros dominam muito mais a parte de cálculo do que eu, que sou da área da saúde. Não tem comparação. Ok? Funções executivas nada mais são do que atividades ou atributos, comportamentos onde você vai planejar o seu dia a dia. Função executiva é isso, é planejar e executar. Eu planejo ir na casa da minha mãe. Tá, e como é que você vai? Ela mora em outra cidade, então tem como fazer mala, tenho que sair da escola no sábado às 4, correr para a minha casa, tomar banho, pegar a delegada e a mala e ir para a rodoviária. planejei e executei. Então, funções executivas podem ser resumidas em duas palavras, planejamento barra organização e execução. Toda vez que eu planejo algo e que eu executo, estou trabalhando funções executivas, por isso que recebe esse nome, executivas vem de executar, fazer acontecer. Planejei estar na aula do Lucas. Lucas começa às 14 horas até as 4, depois das 4 eu vou para o churrasquinho, mas das 2 às 4 eu tenho que estar online lá, o professor é rir, brabo, demais da conta. Você planejou, você executou? Sim, você está aqui, perceberam? Isso é função executiva, só que, claro, isso vai avançando, né, gente? Uma coisa é planejar o meu dia a dia, outra coisa, por exemplo, é eu planejar a minha empresa. Quero ter uma empresa de cuidadores, como um aluno no dia desse me procurou, né? Professor, aí chegou um Nimi e falou assim, vou falar o nome dele, né, mas, professor, eu estou pensando em uma coisa aqui, falou, fala o que é, cara. Olha, eu estou pensando em ser empresário, ele falou, né? Falei, empresa, lógico, eu curto essa área também, né? Falei, nossa, curti essa bota e tal, falou assim, ó, mas tem uma coisa, eu só vou trabalhar com idosos. Eu falei, não, não tem problema, pode trabalhar com qualquer público que você quiser, desde que seja do seu interesse, qualquer público. Sendo dito e honesto, falou assim, mas tem mais um detalhe, professor. Aí eu falei, sim, uai, ele já fechou em idosos, né? A empresa já tem um foco. Ele vai fechar mais ainda, falou assim, ó, idosos com Alzheimer. Quero ter uma empresa de cuidadores que só trabalha com Alzheimer, né? Que só trabalha com idosos com Alzheimer. Eu achei fantástico. O que ele fez aqui, gente? Isso, ele começou a planejar na cabeça dele, mas aí, para colocar em prática, ele vai ter que ter o quê? Espaço, vai ter que ver equipe, vai ter que ter salário, vai ter que começar a planejar como que ele vai conseguir cliente, como que ele vai oferecer esse cliente, o que que ele, oferecer esse serviço, perdão, como que ele vai abordar esse cliente, quanto que vai custar o serviço para uma cuidadora, para cinco cuidadoras, se for o caso, vai ter que começar a planejar. Esse tipo de planejamento é muito mais complexo do que planejar que roupa que eu vou colocar amanhã. Perceberam? Então, tem níveis diferentes de planejamento, de execução. capacidade visuoperceptiva, eu já falei bastante hoje, tem a ver com o que você vê, percebe, age. Linguagem, também tem linguagens e linguagens, né? Então, você falar um oi é um tipo de linguagem. Oi? Tudo bem? Isso é uma linguagem. Mas, se você começar a querer melhorar a sua linguagem, trabalhando, melhorando, lendo mais, professor, olha, eu pretendo atender o pessoal da, só a nata, eu quero ser uma cuidadora, digamos, né? Não tem nada errado disso, tá, pessoal? Só um exemplo. Quero ir lá para a nata, pegar a turma da elite mesmo. Inclusive, já estou até pensando em ir para São Paulo. Meu negócio é Einstein. Vou fazer o que for possível para ser o cuidador no Einstein. Um exemplo. Você não vai entrar no Einstein só falando português. Provavelmente não. Por quê? Porque o Einstein é um hospital internacional. Ué, mas no Brasil... É, está no Brasil. Mas atende também pessoas de fora. Pessoas importantes, pessoas famosas. Quando eu falo importante, a gente entenda como pessoas famosas, tá? Não que sejam melhor do que você e que eu, né? Também são comedoras de arroz e feijão. Assim como a gente. Mas, quando eu falo importante, são pessoas famosas, pessoas de sucesso e tudo mais. Então, se o seu foco é esse, o que você tem que fazer? Melhorar a sua linguagem. Você não vai chegar lá e falar assim, ai, olha, sabe o que que é? Ai, olha o paciente está aqui com uma, o paciente está com uma ferida. Não, eu já falei para vocês nas aulas, em várias aulas, o termo certo é ulça por pressão. Você chega lá no Einstein e fala ferida, a turma fala ferida, tem vários tipos de ferida. O que que é ferida? O que que você chama de ferida? Aquela que dá quando o paciente fica muito tempo deitado, esse cara, ah, não, você está falando de úlcera por pressão? Isso, ah, tá, então não sei o que que é. Entenderam? Eu precisei mudar a minha linguagem, a minha forma de me comunicar para conseguir algo que eu quero. Então, existem vários tipos de linguagem. A linguagem simples do dia a dia e a linguagem adequada. faz sentido? O que mais, professor? Também a memória, né? É diferente eu lembrar o nome do meu cachorro e, por exemplo, começar a trabalhar a estudar tanto, tanto, tanto o conteúdo a ponto que eu consigo memorizar. Então, se o Lucas perguntar para mim quais são, o que que é um tipo, o que que é um AVC, morragem, acho que eu vou saber responder na hora para ele. Ele nem vai terminar a pergunta, hoje eu vou estar respondendo. Não porque eu decorei como algo chato, mas é porque eu aprendi. E por aprender o meu cérebro armazenou a informação. Entenderam? É diferente você lembrar o nome do seu cachorro e lembrar, por exemplo, como acontece o AVC hemorrágico. Importante. Então, são níveis diferentes, gente. O que eu quero mostrar para você é que tem níveis e níveis. Como é que eu melhoro? A minha ideia é sempre subir o degrau. Lembra? É sempre subir a régua. Quanto mais, não me entendo mal, quanto mais inteligente eu sou, quanto mais exercito o meu cérebro, mais capacitado eu fico. Essa é a ideia. Seguindo. Opa, perdão. Às vezes, dá pau aqui. Aí. A mesma lógica, né? A percepção visual espacial, concentração, memória, linguagem, funções executivas. Tudo isso tem a ver com convenção. Tem um cérebro aqui exercitando, né? E aí, o que eu acho bacana é que o cérebro consegue executar algumas coisas de forma autônoma. como eu dei o exemplo da respiração, da pressão, da temperatura e dos batimentos. Eu não preciso me controlar. Isso acontece naturalmente. Tá? Então, um funcionamento adequado é a chave para ter uma vida saudável. Um funcionamento cerebral, né? Um funcionamento relacionado ao seu cérebro de forma adequada é a chave para ter uma vida saudável. Então, se o meu cérebro funciona bem, eu consigo entender que é importante ter uma alimentação saudável. Consigo. Se o meu cérebro funciona bem, eu consigo interpretar as tarefas que o Lucas coloca lá no... De vez em quando ele solta umas perguntas difíceis lá no grupo. Eu estudo e consigo interpretar e consigo entender até mesmo defender o que eu penso. Funcionamento cerebral adequado. O que mais? para desempenhar atividades simples a gente precisa obviamente realizar milhares de processos para garantir que eu consiga fazer algo de forma adequada. Você fez corretamente? Você seguiu? Você conseguiu, por exemplo, eu consegui colocar esse lápis aqui em cima do caderno que é o que eu queria? Isso é o exercício adequado. Por exemplo, colocar o lápis em cima do caderno. Consegui. Então, você realizou milhares de processos cognitivos, processos mentais. Muitas conexões aconteceram no seu cérebro. Ah, mas foi só um milésimo de segundo, um segundo só. É lógico, é rápido, é isso mesmo. Muitas informações trabalhando ao mesmo tempo para que você consiga colocar o lápis sobre o caderno, né? O que mais, gente? As funções cognitivas são os processos mentais que nos permitem receber aquela definição, né? Eu já falei, mas receber, selecionar, armazenar, transformar, desenvolver e recuperar informações do ambiente onde a gente está. Consigo receber informações. Olha, eu estou aqui dando aula, mas eu estou escutando um som. Eu consigo garantir para vocês que tem alguém ali na sala vendo televisão. Tenho certeza, absoluta. Por que eu sei isso, gente? Porque eu recebi uma informação auditiva. Por que eu estou vendo aqui que tem algumas partes do slide que tem amarelo? Eu recebi uma informação visual. Por que quando a turma, a Maria falou, professor, estou conseguindo te ouvir sim. Por que eu entendi o que ela falou? Eu recebi uma informação auditiva. por que que eu sei que essa minha... Essa aqui é chique, hein? Ah, eu vou mostrar para vocês. Por que que eu sei que essa minha lanterna... Eu nunca mostrei isso aqui em nenhuma aula, né? Por que que eu sei que essa lanterna tem uma chave de fenda aqui na ponta? Porque eu estou sentindo. E para fechar os cinco sentidos, por que que eu sei que eu estou tomando leite com café? Porque eu recebi informações relacionadas ao meu paladar. Cognição é isso. Receber a informação dos cinco sentidos, selecionar as informações, armazená-las se fizer sentido, transformar isso e recuperar se for necessário. É isso, gente. Vamos lá. Mas, eu trouxe algumas ideias, né? Uns conceitos aqui para ajudar a gente a entender mais. Então, para tomar um café, para começar a ler um livro, para conversar, para pintar, para colocar roupa para ir para o serviço, para limpar a moto, para lavar a bicicleta, para tudo que você vai fazer, você precisa realizar atividades cerebrais. Por mais que você ache que é simples, mas o seu cérebro tem que trabalhar e trabalhar demais. Tá bom? Exemplos. Vamos lá, vamos começar falando. Atenção. é um exemplo. Tá? Um exemplo de processamento cognitivo. Você tem que ter atenção, senão você não consegue estar ligada, né? Ao que acontece no seu dia a dia. Atenção também. E um detalhe sobre a atenção. Ela é um processo que nos permite realizar de forma adequada o resto das funções. Eu só consigo lembrar que a Fran é a Fran e que a Jaque é a Jaque quando eu olho no rosto das duas ou quando eu escuto a voz, né? Por exemplo, eu sei que as duas têm voz diferente. Mas se eu não estiver atento, eu chamo a Fran de Jaque. Ô, Jaque! Fala, Jaque, chamou Fran Célia? Ele tá me chamando de Jaque? Por quê? Porque eu não estava atento. A falta de atenção compromete as minhas outras funções. A minha memória foi prejudicada porque eu não estava atento. Essa é a ideia, tá? Continuando. Mas já falei muito sobre a cognição. Eu não vou ficar falando detalhadamente, tá? Memória também é uma outra função cognitiva muito importante. Funções executivas que eu falei tem a ver com planejar barra organizar e executar. Linguagem. Linguagem aqui, você tem a linguagem verbal que é aquela que eu falo. Oi, meu nome é Lucas. Como vocês estão? Tudo bem por aí? Linguagem verbal. Quando eu escrevo, vejam nesse slide. Se eu perguntar pra você o que tá escrito aqui, você vai falar, professor, tá escrito um sistema de comunicação simbólico. É a linguagem escrita. E se eu fizer assim, ó, você vai falar que, uai, acabou a aula, o homem tá falando tchau. comunicação, comunicação não verbal. O linguagem não verbal, né? Então, a linguagem verbal é que eu falo, a não verbal eu não falo, mas resticulo, eu me expresso por meio de gestos, atitudes, e a comunicação escrita é aquela que literalmente, né, a gente escreve e as pessoas entendem o que a gente quer dizer. Funções visuais, perceptivas, eu já falei, eu olho, capto essa informação visual, trabalho no meu cérebro e tomo uma atitude. Cachorro, você tá vindo pra minha direção. Uma vez eu tava no... Então, às cinco e meia da tarde, tava lá no Goiás, aí os porcos estavam fazendo barulho, ele falou, mas que esses porcos que tá aqui, esses porcos que tá aqui que faz barulho? O que que tá acontecendo com esses porcos? Meu irmão e eu fomos ao... A gente tava magueirão, né, mas é o chiqueiro, olha. E aí, chegando lá, tinha uma caninana lá, uma cobra, quem... Sabe a cobra, caninana, aquela que corre atrás? Quando eu vi a caninana, percepção visual. Quando eu vi a caninana, eu falei, chama Gabriel, meu irmão. Gabriel, bora dar a linha na pipa que ela vai vir pra cima. E aí, ela veio mesmo, correr atrás da gente. Ai, que coisa ruim se tomar... Tomar carreira de cobra não é bom, não. Fugir, aí, lógico, ela não pegou a gente, né, mas ela é muito... É agressiva, violenta, um bicho agressivo. Por que que eu fugi? Porque eu olhei pra ela, interpretei que era uma caninana, a capitã do mato corre atrás também, né, mas eu olhei pra ela, falei, isso é uma caninana. Dei linha na pipa e aí ela não pegou a gente. Tá? Então, visual perceptível é isso. Eu vejo, interpreto, percebo o meu ambiente por meio daquilo que eu vi. Vamos lá. Aí, professor, aí tá aqui um resuminho das funções cognitivas, mas eu já falei bastante sobre isso. Toda vez que a gente fala de cognição, que a gente fala de atividade cerebral, tem um item que é deixado de lado muitas vezes que não deveria. Esse item merece mais atenção, que é trabalhar a parte social do meu paciente. É isso. Mas como é que eu faço isso, Lucas? Como é que eu trabalho a parte visual do meu paciente? Desculpa, a parte social do meu paciente. E por que que isso é importante? Social é importante. O ser humano foi feito para viver em sociedade. Você nunca reparou que você fica triste quando você não vê uma amiga que você gosta? ou a sua mãe, seu pai, seu filho, a sua melhor amiga, alguém. Você deve gostar de alguém. Quando eu falo gostar, entendo como gostar de se relacionar, alguém que é importante para você, é isso que eu quero dizer. Você deve gostar de alguém. Por que, Lucas, isso acontece? Porque nós fomos feitos para socialização. Seja na escola, no trabalho, na família, para relacionar com outras pessoas, namorado, namorada, noivo, sei lá, marido. É importantíssimo. Muitas vezes, o paciente perdeu esse contato social. E a falta de contato social faz com que esse meu paciente, esse paciente ou seu paciente, que seja, comece a ter alguns prejuízos. Traduz, Lucas. Simples. Não é raro você ter idosos que se aposentaram, tendo depressão. Aí você vai investigar a causa, não tem causa aparente. Uma mulher não morreu, sei lá, um funcionário na família, o cara não quebrou, o cara ainda tem dinheiro, o mesmo aposentado consegue ganhar o dinheiro que dá para ter uma vida razoável. Ué, então o que causou nele essa depressão? Falta de contato social. No trabalho, ele tinha contato com os amigos. depois do trabalho, eles iam para o happy hour, sei lá, um exemplo, um happy hour, lanchinho depois de um dia intenso de trabalho. Intenso e tenso, um dia intenso e tenso de trabalho. Então, a falta de ter contato com pessoas ali no trabalho dele fez com que ele ficasse tão triste, tão triste, tão triste a ponto de desenvolver depressão. E essa depressão fez com que ele se matasse. acontece muito. A depressão leva o idoso para a cama, na cama morre. Falta de contato social. Então, a socialização ou estar em sociedade ali com as pessoas que você ama ou em um ambiente que você ama pode fazer você ficar mal, tá? Tá como eu. Eu gosto de dar aula. Trabalho gostoso, eu acho legal. Dá trabalho, dá bastante, mas eu gosto. Se um dia eu não mais trabalhar com educação, assim, se eu não for professor mais, talvez eu fique muito mal. Se eu não encontrar alguma coisa para substituir da aula, eu acho que eu vou ficar um pouco triste, com certeza, porque é importante para mim. Entendem? Então, nós fomos feitos para a socialização. Ah, mas aí, mas a gente não está se vendo. Você não está não está tendo aula presencial, professor, não. Mas isso aqui é a socialização também. Eu troco informação com pessoas, então, vira e mexe, né? A Maria falou ali, ela perguntou, eu falei com ela, eu tenho outras turmas, a gente vai trocando figurinhas, né? A gente vai conversando, vai trocando ideias, opiniões, vai discutindo, vai conversando, vai se acertando, isso é importante, tá? Então, não se esqueçam de estimular a parte social também do seu paciente. Como é que eu faço isso, Lucas? Está aqui, ó. Por exemplo, visitando parentes. Ah, não, mas olha, é impossível, o Suastolfo não sai de casa. E assim, ele até sairia, Lucas, mas ele agora está acamado, né? Ficou tão triste com essa história do trabalho que ele não anda mais. Uai, quem disse que ele precisa ir, já que ele não pode, traga os amigos. Gente, essa orientação é de forma geral, tá? Você tem pandemia, tem que avaliar caso por caso, eu estou falando de forma geral. Se o idoso não pode ir até o lugar que ele gosta, sei lá, ou ver as pessoas que ele ama, por que essas pessoas então não vêm até ele? Se mal ou meia não vai à montanha, a montanha vem à mal ou meia. Faz sentido, né? Vai à mal ou meia. Tá bom? Então, amigos, amigos, muitas vezes, são mais chegados que irmãos, né? Tem um versículo na Bíblia que fala isso. Amigo que é mais chegado que irmão. Por quê, professor? Porque o cara tá com você há algumas décadas, né? Esse ano eu completo dez anos com um grande amigo meu. Dez anos que a gente se viu e se conheceu, né? Conheci ele no Paraná, inclusive. 14 de outubro de 2011. Lá no Paranazão, lá em Foz do Iguaçu. Vou completar dez anos. Chama o Luiz. Dez anos, uma década. Muitas vezes, eu tenho mais contato com ele, com esse meu amigo, eu falo com ele todo dia. Mais contato com ele do que com familiares meus. Então, nesse sentido, se um dia eu ficasse doente, faria mais sentido o meu cuidador, a minha cuidadora, fazer eu ter contato com, eu chamo ele de negão, tá? Com o negão, do que, que é esse meu amigo Luiz, faz mais sentido eu ter contato com o negão do que ter contato com o meu distante. Nem vejo meu primo, né? Nem converso com esse cara. Não é tão importante assim pra mim, né? Faz mais sentido, se você quer me ver bem, muito feliz, talvez seja melhor você me colocar em contato com o negão. É mais interessante do que colocar em contato com um primo meu, sei lá, com uma tia minha distante. Um exemplo, tá? Ah, não. Não tem, não adianta, a gente já trouxe os amigos, já trouxe os familiares, o netinho, não é isso. Será que não é ele ainda precisando de ir pra uma festa, não? Ah, não tem festa, ir pra um evento, pra uma viagem, onde ele sempre quis conhecer. Ah, ele sempre quis conhecer Curitiba. Será que não é o momento da gente levar pra lá? Ah, mas fica caro. Ah, tem pacotes aí, né? Não vou falar o nome de empresa, né? Mas tem várias empresas aí que vendem pacote. Meu amigo vai pro Japão inclusive agora, em outubro, um amigo meu. Ficou pagando dois anos. Dividiu em muitas vezes. Mas vai realizar o sonho dele. Muitas possibilidades, gente. Missa, culto, ixi, vai falar de religião. É um exemplo. Tem pacientes que dão muita importância pra Deus. Ou pra crença deles, pro princípio deles. É errado? Não, é uma coisa que ele gosta. Você não tá ali pra julgar o que ele gosta. Você tá ali pra ajudar. Desde que não seja uma coisa errada, você tá ali pra ajudar. que diferença faz você auxiliar ele já que ele gosta de Deus? Digamos que seja um católico, um católico, ele era ativo, assim, sabe? Participava mesmo, era envolvido com missa, com culto, com a comunidade, com a paróquia. Era uma pessoa muito ativa, espiritualmente falando. Aí teve a doença, ficou na cama. Por que você não leva o padre lá? Ah, não, não tem como, né? Você acha que eu vou trazer o padre? Não dá. Dá, dá, né? Mas, não, eu não sei se vocês sabem disso. Eu acho que não, mas, é importante. Se um dia você for cuidar de algum, sei lá, você vai pra uma casa de repouso. Vai pra uma casa de repouso. Você vai cuidar de muitos idosos lá, com certeza. professor, vai, todo mundo aqui gosta de, todo mundo tem um pezinho na religiosidade. Religiosidade. Tá vendo? Todo mundo tem um pezinho na religião, né? Gosta da espiritualidade. Religiosidade. Isso. Na religiosidade. Todo mundo, de certa forma, crê em algo, tem um princípio, acredita que tem sim uma força superior. Todo mundo aqui, ó. Só que tem um problema. Tem gente espírita, tem gente católica, tem gente evangélica, tem gente da Umbanda. O que que eu faço, professor? Se eu trazer o, se eu levar o pastor, que é evangélico, talvez eu desagrade o católico, o espírita e o da Umbanda. Se eu levar o padre, eu acho que eu também vou ferir os outros. Tô ferrada. O que que eu faço? Tem um personagem, pessoal, uma pessoa chamada Capelão. Capelão. vem de capela, Capelão. O Capelão é um indivíduo, uma pessoa física, uma pessoa, carne e osso. Uma pessoa que não defende religião, tá? E que vai nesses espaços, por exemplo, em casas de repouso, se for o caso, é bem comum em casas de repouso. E o que que ele faz lá, Lucas? Ele trata de religiosidade, trata de espiritualidade com essas pessoas, de forma a não favorecer, sei lá, o evangélico, o católico, o cara da Umbanda, o cara do espiritismo, não, não, não. Ele vai, de alguma forma, e aí eu não sei, né, os caras têm as técnicas, têm experiência e tudo mais, mas ele consegue trabalhar a espiritualidade de todo mundo. Então, se você se encontra nessa situação, uma sinuca de bico, para onde que eu vou, talvez seja ideal. Inclusive, tem capelão que executa isso voluntariamente. Você não tem que pagar nada para a pessoa. Talvez você tem que pagar só o deslocamento, né? Então, ele mora em outra cidade, você vai ter que trazer ele, ele só vai pedir uma gasolina, se pedir, ou uma alimentação, o que seja, mas o trabalho dele vai ser gratuito, é voluntário. Percebem a importância? Não se esqueçam disso aqui, culto, missa, reunião, enfim, a religião é importante, tá? Mas não é para mim, talvez seja para o seu paciente, entender o histórico dele. Roda de conversa, viagem, passeios em parques, ou em outros locais que tem uma pessoa, tem um parque, tem um zoológico, São Carlos é um parque tão gostoso, parque ecológico, bem gostoso mesmo. Escola, faculdade, e aí vai depender. Ambientes onde você conseguir estimular esse contato social, né? Novamente aqui, cérebros se exercitando, né? Pegando, malhando aqui, pegando pesado. como é que eu faço, como é que eu consigo, professor, de alguma forma, melhorar a pergunta da Fran aqui. Fran, agora, e meninos, né? Na verdade, eu já comecei aqui, nesse slide, né? Ó, aqui já tem exemplos. Só que aqui para a dimensão social, agora eu vou mostrar para a atividade cerebral. Como é que eu melhoro, como é que eu exercito, como é que eu trabalho, professor? Esses pontos relacionados à inteligência, à capacidade cognitiva do meu paciente. Exemplos. O jogo de stop. Sabe, stop? É uma forma. Parece simples, mas lembra que no stop você tem que falar nome de coisa, escrever nome de coisas, de acordo com a letra que cai? Então, caiu a letra A. Cidade, com A. Aí já fica, né? Sei lá, Damantina. Nome, com A. Amanda. Carro, com A. Astra. País, com A. Sei lá, Austrália. Não sei, um exemplo, sei lá. Austrália. Cor, com A. Amarela. Coisas que você gosta com A. Amar. Percebem? Vou trabalhando a cabeça, a memória do meu paciente, porque ele vai ser forçado a dizer alguma palavra que comece com aquela letra que a gente selecionou. Compre a cabeça, simulação de compra, memória, teste de atenção, claro, né? Para ver como é que é a atenção dele. Nesse contexto, existem outras coisas que são muito importantes, que são os hobbies. Hobby tem a ver com coisas que você consegue diminuir o seu estresse. Puxa, eu estou estressada, estou nervosa. como é que eu faço, professor? O que você gosta de fazer? Olha, eu gosto de viajar. Viajar do como, né? Eu gosto de viajar de moto. A Maria gosta de comer muito. Gosta de comer. Gosta de comer coisa, comer muito e comer coisa diferente, sei lá. Me falaram que tem um, lá na minha cidade tinha, não sei se tem ainda, Maria, tinha um tal de, aqui deve ter também, né? Não sei, mas lá em São Joaquim eu sei que tinha. X Pesadelo. O nome do negócio, X Pesadelo. O que é isso, Lucas? É aquele que a gente come e vai dormir com a barriga cheia e vem até bicho. É isso também. Mas esse aí, tinha esse lanche, 4,5 kg. Imagina um lanche de 4,5 kg. Um lanche. E aí o cara falava assim, olha... Doido eu como. Ah, não, tá doido, mas é muita coisa. É doido aqui e Maria como. Maria como. Então você ia passar bem. Porque olha a promoção. Se você conseguir comer sozinho, tá? Sozinho. Ou sozinha. O X Pesadelo em 20 minutos, você ganha o X Pesadelo e uma coca. Mas você não conseguir... Não, mas eu estava fazendo isso, Lucas. Desculpa interromper. Hã? Eu sabia que quem comer isso em 20 minutos ia morrer. Então eles não iam dar... É, ué. E a pessoa ia morrer. É, ué. Aí ninguém encarava, mas a turma ia querer ir lá, Maria, para tentar... Aí ver o que é esse negócio. 4,5 kg de lanche. E se ainda ganha o lanche, deve ser um monstro. E aí ele ganhava muito dinheiro com ele. Chamava o X Pesadelo. Eu não sei se existe ainda. Isso tem uns 8 anos atrás. Uns 7, 8 anos. E bombava lá na minha cidade. Bombava mesmo. Já me disse que hoje que o lanche é grandão. Hã? Que quando você pede, vem na bandeja, é que lá tudo é grande. E em tu? Eu tenho vontade de ir lá para comer o lanche. Ah, em tu? Tudo é grande, né? O do lanche eu não sabia, não. Tem lanche grandão lá também? Diz que essa loxinha lá dá para umas 4 pessoas comer e fazer também. O dia eu comei uma chapa desse tamanho assim, lá em São Carlos. Mas era grande assim, ó. Custou R$5,50 na época. Era muito grande. Mas é, pode ser aqui, sabe? Vai ser gostoso, hein? Não tem vontade da sua cidade só para me ver mesmo. Não, lá tem um estudo que é grande, né? A firma falou, deve ter vindo de tu. Legal. Mas é isso. Então, aí o meu hobby é comer. Meu hobby é andar de moto. Meu hobby é andar a cavalo. Meu hobby é dançar. Meu hobby é andar de bicicleta. Meu hobby é... Claro, né, gente? Se o seu hobby for caro, tem que comprar o mais barato. Meu hobby é viajar para a Europa. Ai, ai, é difícil, né? A não ser que você tenha grana. Então, assim, pode ter esse hobby de conhecer lugares novos fora do país. Mas tenha hobbies que sejam acessíveis. Falei, meu hobby, professor, é tirar foto. Olha, eu amo tirar foto. Então, uma vez por semana, tem um parque aqui perto de casa, eu fico fotografando as formigas, sei lá, os animais ali do parque. É isso, meu hobby, tirar foto. De noite, eu tiro foto de prédios iluminados. Coisas acessíveis. Quando a gente vai para a hobby, a gente consegue relaxar, de alguma forma, e fazer... E diminuir o estresse. Essa é a principal função do hobby. Então, vamos lá. Tocar um instrumento pode ser um hobby. Ler, fazer exercício físico, meditar, jogar, e várias outras coisas podem ser entendidas como hobby. Olha só que legal. Agora que eu trouxe alguns exemplos práticos para vocês. Olha só. Circula em cada linha um elemento que não combina. Você tem quatro peixes aqui na cor azul. Tem um amarelo. Qual que não combina? Ué, é um amarelo. Quatro pendrives na cor preta. Qual que não combina? Um amarelo. Cinco rádios. Quatro laranjas e um amarelo. Amarelo. Aqui parece que é Wi-Fi, né? Parece que é tipo algum aparelho assim que libera sinal. Acho que é Wi-Fi. Quatro roteadores, sei lá. E uma mochila. O que não combina? Olha, é a mochila. A única coisa diferente aí é a mochila. O que é diferente nessa última imagem? Tem um pendrive. Lucas, você é muito bobo. Eu não vou fazer isso com o meu paciente, não. É bobo pra você. É fácil pra você. Pra ele, pode não ser. Lembra que eu falei que o paciente lá não sabia nem mesmo se fazer conta por conta da doença? pra você pode ser fácil. Mas o exercício não foi feito pra você. Tem que ser feito pra ele ou pra ela, pra pessoa que você cuida, tá? E aqui, se é uma criança, se é um idoso ou não, avalie, né? Claro, se é um jovem, se você faz esse tipo aqui de exercício, ele vai achar bobo mesmo, vai rir da sua cara, claro. Mas se é uma criança que está começando a aprender agora, ou se é um idoso que tem algum tipo de comprometimento cognitivo, é importante você trabalhar isso. Por exemplo, mas tem mais, calma que tem mais. Olha aqui. Pra que se usa a... aí não tem a continuação. Tem só uma chave. O que a pessoa tem que fazer aqui? Linkar a imagem com a continuação e dar a resposta. Pra que se usa a chave? Vai, pra abrir porta, sei lá. Abrir um portão, pra abrir o carro, abrir algo. Pra que se usa a lupa? Para aumentar o tamanho de algo. Pra que se usa o ralo? Opa, ralar. E a sonfona? Pra tocar. Um exemplo. Mas aqui você deve... A ideia é que você dê o comando pra pessoa colorir de acordo com essas cores aqui em cima. Então, toda vez que ela identificar um círculo, ela deve pintar essa bolinha de verde. Então, toda vez que... Só dar um exemplo, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Tá aqui, ó. Ah, olha. Inclusive, eu acho que é a mesma cor de verde. Curiosidade, olha. Verde, 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 verde e verde. Ó, muito bom, dona Helena. Terminamos o círculo. Vamos pro retângulo agora? O que que é retângulo mesmo? Ah, o retângulo é isso aqui, ó. Não, 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 não. Esse não é retângulo, não. O retângulo é esse. E aí ela vai e começa a pintar agora de azul. Que cor que é essa mesmo que a gente tem que pintar retângulo? Vermelho. Não, isso aqui não é vermelho. Dona Helena, isso aqui é azul. E aí ela vem mostrando. Percebem? O que mais, Lucas? A mesma lógica, só que aqui com setas, né? Se a seta estiver pra cima, verde. Pra baixo, amarelo. Pra esquerda, vermelha. Pra direita, azul. Tem que pintar de acordo com as cores. Aqui os números. Vamos pra matemática? Quanto que dá? Três mais um. Três ovos mais um. Eu tenho quantos ovos? Aí tem que colocar aqui dentro, né? Sei lá. Quatro. Dois mais três. Aí vem ele aqui e coloca cinco. Cinco mais um. Meia dúzia. E aí ele vai respondendo. E não ela. Ah, mas é muito simples. É simples, gente. Eu acabei de falar pra vocês que essas coisas são simples. Pra nós, mas pra quem tem comprometimento, não é nada simples. É complexo. Porque se esqueceu como faz a conta. Não sabe mais. E aí você vai retomando. Olha que legal, né? Vai ter mais. Não vou ficar preenchendo, não. Só vou mostrar pra vocês. Outros exemplos. Olha aqui. E aí depois do... A gente quer levar o coelhinho aqui pra morta, viu, Pedrinho? O que é que depois do um, Pedrinho? Tem o cinco. Não, não. É o dois. Aí ele põe o dois, quatro, cinco, sete, nove, dez. Quanto que dá? O morango vale um. Ah, Pedrinho. Aqui a legenda, ó. Morango vale um. Uva ou framboesa, três. Abacaxi vale cinco. E a pera, pareceu uma pera, vale seis. Quanto que dá essa conta? Uai, um abacaxi, então, eu tenho um morango, eu tenho um. O abacaxi vale cinco. A framboesa vale três. A pera vale seis. E o morango vale um. Um, mas aqui você tem seis. Nove. Nove mais um, dez, mais seis, dezesseis. Dezesseis. E a segunda? E aí ele vai estimulando. Perceberam? Que legal. Simples. Pedrinho, vamos ligar. Ou dona Joana. Ou, sei lá, qualquer outra pessoa, né? Ou seu paciente. Vamos ligar. Onde que a senhora tá vendo o rato aí? Uai, essa é fácil, hein, Fran? Ô, Jaque, essa aí você perguntou. Você vai querer me pegar. Essa é a minha mãozinha. Onde que eu tô vendo o rato? Olha o rato aqui, ó. Não, isso é um pato. Já que a senhora tá no pato, onde que tá escrito pato? O pato tá aqui, ó. E o rato? Aí, o rato é esse, né? O rato é esse. Onde que tá a faca? A faca é isso aqui. E onde que tá escrito? Aí, isso aqui é faca. Não, isso é sapo. E aí a pessoa vai ligando. Vai ligando. O que mais? O que mais? Forme as palavras seguindo as setas e depois circule o nome da figura que destaca. O que é isso aqui? É um mato? Não. É um mata? Não. É um macaco? Sim. Então, você vai, né, escrever aqui macaco e vai circular. Isso é uma moto? É a primeira opção, moto. Isso aqui é uma meia? Segunda opção. É uma minhoca? Terceira. Você vai ser, você não, né? O paciente. Vai trabalhando. Ele aqui vai ter que trabalhar a memória, a atenção. E essa aqui de números? Vixe, essa aí nem eu sei fazer. Ai, ai. Eu, Lucas, dei essa aí nem eu sei fazer. Aí você me quebrou. Vai trabalhando. Lembra dessa? Aí eu não vou fazer aqui por causa do tempo. Mas, enfim, tem exemplos e exemplos aí. Olha, mais quantia de matemática. Pode usar dama. Pode usar chaves. Pode usar casa palavras. Pode trabalhar com cores. Olha só. O que é que eu tenho de verde? Olha, o verde você tem e o sol. Não, 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 não. Verde é folha. É sapo. É brócolis. E de vermelho? Joaninha, coração, morango. E o que é que a gente tem aqui dentro de amarelo? Olha, eu tenho uma baleia, uma melancia e a lua. Não, não, não. Banana, sol, pintinho. E aí a gente vai estimulando, né? Preencher as palavras. Bola. Qual será dessas frases que se encaixam melhor com bola? Eu jogo bule na rua. Tem as moedas doidas que jogam, né? Os homens doidos, descontrolados, que jogam. Mas a ideia, a resposta certa seria a bola. Eu jogo bola na rua. E aí eles vão preenchendo. Eu comi um bolo de chocolate. Esse é o sudoku, eu já mostrei pra vocês, mas eu vou mostrar. Resumidamente, o sudoku, você não pode ter o mesmo número aqui dentro do quadradinho. Não pode ter o número repetido na coluna. E não pode ter o mesmo número repetido na linha. Sempre de 1 a 9. Então, assim, ó. Dentro do quadradinho, o que que falta? Eu tenho o 1, o 2, o 3. O que que falta nesse quadrado pra dar 9? Uai, falta o 4, falta o 5. Falta o 7, o 8, o 9. Ah, então eu vou colocar 5 aqui, Lucas. Puxa, essa foi muito fácil, né? Uai, se eu não tenho o 5, eu vou meter ele aqui, ó. Toma, 5. É, mas olha aqui, o que que você tem na mesma linha? Tem o número 5. Ah, eu vou colocar errado, então, né? Não pode ter na mesma linha. Ah, eu vou meter um 8 aqui. Falta o 8. Não, o 8 aqui embaixo. Tá errado. Ah, eu vou meter um 9 aqui. Errado, ó, um 9 aqui, ó. Na mesma coluna. Não pode ter no 9. E aí você vai preenchendo. Lucas, qual que é o resultado disso? Inclusive, pessoal, eu comprei um... Não fazendo propaganda, né? Mas eu comprei um livro desses exercícios. Tem 365 exercícios desse. Um por dia. Dá um ano de exercício. 10 reais. Lá no Ribeirão Shopping. Como é que ficou preenchido, Lucas? Fica assim, ó. Olha aí, ó. Você pode ver que o 9 não se repete aqui. Ó. Ó. 9 não se repete aqui. Você tá vendo 9 aqui em algum outro lugar nessa coluna? Não. Você vê 9 aqui nessa linha? Não. Você vê 9 dentro do quadrado, a não ser nesse número aqui que a gente pegou? Não. Não tá certo. Pode ver que o 2 não se repete aqui nessa coluna. Não se repete nessa linha. E não se repete dentro desse quadrado. É bem difícil. Mas é muito gostoso. Trabalha lógico pra caramba. Esse aqui. Você tem que falar as cores e não o que tá escrito. Ah, esse é fácil. Verde... Não. Tá certo? Tá. A letra é verde. Verde, azul, laranja. Errado. O certo é verde, vermelho, azul. Porque senão tem que falar o que é escrito. Tem que falar o que a cor demonstra. Tem que chocar. Ai, ai. É muito... É muito... É engraçado, né? Então, resumidamente, gente. Atividades cerebrais estão voltadas pra você melhorar o desempenho cognitivo do seu paciente. Desempenho cognitivo, entendam, por melhorar a linguagem, atenção, concentração, função executiva, percepção visual, percepção sensorial, orientação no tempo, orientação no espaço, raciocínio lógico, matemático, foco, tudo que se deve com inteligência, com memória, né? É assim que a gente trabalha. Professor, só o idoso com Alzheimer tem que ser trabalhado? Não. Claro que não. Não. Não, hein? Todo e qualquer. Ah, mas eu tenho um adolescente. O adolescente vai rir da minha cara se eu fizer essas continhas com ele. Dá um sudoku na mão dele. Compre um livro desse aqui, ó. Dez reais. Desafia ele a fazer um por dia. Você vai ver se ele não vai ficar fiel, se você não vai trabalhar o raciocínio dele. Olha a grossura disso. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Olha a grossura desse livro. Um por dia. Trezentos e sessenta e cinco. Aqui tem material pra ele trabalhar no mínimo um ano. E olha que eu acho que ele não consegue fazer um por dia, viu? A não ser que ele tenha muito treino. Caso contrário, não vai conseguir. Vai demorar mais de um ano pra resolver aquilo ali. Bem mais, talvez. Ah, não gosto do sudoku. Caça a palavra. Não gosta. Tem jogos online que trabalham a memória. A concentração. Ele gosta de celular, videogame? Tem jogo que faz isso. Tem que desafiar, tá, gente? Você também. Desafie-se, né? Trabalha o seu cérebro também. Não só o do seu paciente ou coisa do tipo, tá bom? Isso é muito importante, né, gente? Deixa eu só ver aqui uma... Ele canta, sempre lembra de algumas músicas, gosta de barulho. Antes tinha paciência pra ensinar. Hoje, ele quer ensinar. Ela canta... Ela... Ela canta, sempre lembra de algumas músicas. Ah, ela, eu acho que a... Ah, tá, entendi. Ela canta, sempre lembra de algumas músicas, gosta de baralho. Antes tinha paciência pra ensinar. Hoje, ela quer ensinar. Isso pode acontecer porque a gente acaba, infelizmente, mudando, né? E aí, você tem que ir tentando. Entendi realmente que não vai estar disposta. Não vai querer. Você vai obrigá-la? Não. Claro que não. Tenta outra atividade que trabalhe o mesmo objetivo. Olha, eu quero desenvolver matemática nela. Ela não quer fazer continha? Deixa eu fazer... Trabalhar com ela, então. Ver se ela sabe os números primos. O que é um número ímpar? O que é um número par? Sei lá. Perguntar pra ela. Eu não vou ficar fazendo continha, mas indiretamente eu vou pegar ela. Eu vou trabalhar matemática. Tem que ir mudando a estratégia. É difícil mesmo, muitas vezes. Tá bom? A Luciene colocou. Tá ótimo. Obrigado. Ótimo. Obrigado, pessoal. Que bom. Obrigado, galera. Combinado. Bom, então é isso. Esse é o resumo. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu descompartilhar aqui, né? Peraí. Aí. Ah. Aí. Aí. Alguém tem alguma dúvida? Conta isso. Quanto à aula de hoje? Quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Tudo certo? Beleza? Bom, então tá. A gente se vê semana que vem. Obrigado a vocês. Fiquem com Deus. Qualquer coisa é só mandar mensagem. E a gente vai se falando. Lucas, semana que vem vai ter a aula presencial? Vamos ver. Eu aviso vocês, Lucas. A gente depende do decreto. Lucas, deixa eu falar uma coisa rapidinho. É a Maria. Ô, Maria. Ô, Lucas. Deixa eu te falar. Eu vou acompanhar sempre online. E agora, quando for as aulas práticas, você me avisa antes que eu não vou perder uma, tá? Perfeito. Perfeito. Muito obrigada. Gratidão. Imagina. Obrigada a você. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau, meninas. Tchau. Tchau, tchau.